Imagina você aí, tá em casa, 11 horas da noite, tudo tranquilo, né? 11 horas da noite já assistiu já os noticiários, já novelinha, tá pronto pra ir pra cama e de repente é surpreendida por um homem invadindo a sua casa sem camisa, ensanguetado e gritando que querem matá-lo. É um susto, né? Pois é. Uma moradora do Jardim Orquídeas passou por isso ontem e quem conta pra gente essa história é o Alfredo Neto. A polícia militar recebeu um chamado de invasão de propriedade no final da noite dessa terça-feira, quase começo de madrugada de quarta. Ali no bairro Jardim Guanabara, já na divisa com aquela invasão que acontece na saída para Brasilândia, relatou no telefone que um homem estaria dentro da residência quebrando tudo. Ao chegar no local, os policiais repararam que o homem teria invadido uma outra residência. Nesta casa, o homem acabou entrando e sujando toda a residência com sangue. A moradora acabou assustando com a situação e o homem acabou tentando se trancar em um dos quartos da casa. No local havia mulher e três adolescentes. O homem foi retirado por populares e para a polícia militar ele relatou que estaria na casa dele um barraco na invasão quando ele acreditava que alguém queria o matar. Ele acabou quebrando todos os móveis da casa e fugindo. E durante a fuga ele acabou se cortando. A polícia militar, em conversa com a esposa dele, acabou descobrindo que ninguém queria matá-lo e ele teve o surto após a ingestão de entorpecentes. Em conversa com a moradora da residência, segundo a casa invadida, o relatou que não queria representar criminalmente contra o homem, que foi levado pelo corpo de bombeiros para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde recebeu cuidados médicos e em seguida foi liberado. Obrigado. Obrigado.